Metaverso é uma bolha ou é uma oportunidade? Vou te mostrar e te provar isso nesse vídeo de hoje. A verdade é que o metaverso invadiu o ambiente da Bolsa de Valores, até porque, se a gente for parar para pensar, várias empresas que têm ações na Bolsa já anunciaram que querem criar o seu próprio metaverso. Então, esse ambiente já está cruzado. Por isso que hoje, quando esse assunto está muito em alta, as pessoas estão bem perdidas, tem muita falcatrua na internet falando sobre isso. Hoje eu separei esse vídeo, esse episódio do quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores, para te mostrar a verdade nua e crua, a realidade dos fatos sobre esse tal de metaverso. Então, em primeiro lugar, como que tudo começou? É importante a gente entender, basicamente, de onde que saiu isso, de onde que saiu todo esse interesse. Tudo começou no dia 28 de outubro de 2021. O metaverso, as especulações sobre isso? Não. Esse frenesi, essa busca, essa pesquisa das pessoas sobre esse termo metaverso. Quando? Quando o Facebook mudou de nome e passou a se chamar meta. Basicamente, o Mark Zuckerberg, ele anunciou no dia 28 de outubro, que naquele dia começava uma nova fase da empresa que quer construir o metaverso. Guarda isso, que quer construir o metaverso. E nos últimos dias, a gente vê uma aberração de situações acontecendo. Por exemplo, olha só essa manchete aqui. Snoop Dogg, homem paga 2.5 milhões de reais, tá? Ele pagou em dólar, na verdade, em criptomoedas, né? Que convertendo para dólar e convertendo para real, é o equivalente a 2.5 milhões de reais, para ser vizinho virtual do rapper e metaverso The Sandbox, tá? O que que mais aconteceu? Doideira. Então, ele comprou um pedacinho de um jogo, tá? Para ser vizinho do Snoop Dogg, que também tem um terreno lá nesse jogo, tá bom? Outra situação aqui, olha só. Metaverso movimenta. Isso é do dia 29 de novembro. Metaverso movimenta 30 milhões de reais em três vendas. E Yacht Virtual bate record. O que que a gente vê mais por aqui nos últimos dias? 25 de novembro de 2021. Metaverso, terreno virtual da The Central Land, que basicamente é um outro joguinho, diferente do The Sandbox. Vrinho, você tá diminuindo esses projetos chamando de joguinho. Gente, é um joguinho, tá? Você pode chamar de projeto, tá? Tudo bem, mas é um joguinho. É vendido por mais de 13 milhões de reais, tá? Se trata de um outro metaverso, um jogo online, uma parcela do metaverso The Central Land. Um jogo online baseado em realidade virtual, formado por milhares de terrenos. Foi negociado por um valor recorde essa semana, 2.4 milhões de dólares, cerca de 13.4 milhões de reais em criptomoedas, tá? O que que a gente vê, né? Um cenário completo aqui, ó. A gente vê o seguinte, dia 2 de dezembro de 2021, metaverso, terrenos virtuais movimentaram 106 milhões de dólares em uma semana. Na última semana de novembro, isso vem se intensificando agora. E o que que a gente vê, ó? Tem vários metaversos, tem vários metaversos. Tem o The Sandbox, que é um jogo, tá? Tem a The Central Land, que é outro jogo, Cryptovoxels, Sonium Space, e vai surgindo e vários outros vão surgir. Só que o Facebook anunciou que ele quer construir o seu próprio metaverso, tá? E é justamente sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Antes da gente interpretar toda essa doideira que tá acontecendo, a gente tem que entender uma coisa. O que que é um metaverso? O metaverso nada mais é do que um novo mundo, tá? Em uma realidade virtual. Então, basicamente, a gente vive num mundo, numa realidade que a gente julga como sendo a realidade material. Mas, talvez a gente já esteja preso numa realidade virtual, vai saber. Mas a gente quer ir, sei lá, por algum motivo, a gente quer ir pra uma realidade virtual pra habitar um novo mundo. Assim como hoje a gente usa, por exemplo, o Instagram, o Instagram é um novo mundo. Querendo ou não, a gente já vive num metaverso, né? A maioria das pessoas é viciada em celular. É só você pegar quanto tempo as pessoas consomem. Olha você quando você vai no banheiro. Você vai no banheiro sozinho ou o celular é sempre seu espião ali? Porque, às vezes, a gente já tá vivendo numa situação semelhante a essa, só falta imergir. E aqui que tá a diferença do metaverso. É uma imersão em uma realidade virtual, onde, basicamente, você coloca um óculos de realidade virtual e você vai viver num outro mundo. Não sei se você já teve essa oportunidade de colocar um óculos de realidade virtual, mas, basicamente, você acaba... O negócio parece muito real. Aquela... Por isso que é realidade virtual, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que parar pra pensar, quando a gente quer refletir sobre investimento, sobre se é uma bolha ou se é uma oportunidade de investimento. Primeira questão, a gente precisa de um metaverso? Esse é o primeiro ponto, né? Por que é importante eu pensar nisso? Porque aquilo que eu tenho mais previsibilidade é o quê? São coisas que os seres humanos precisam. Algumas necessidades, elas são criadas. Vou te dar um exemplo. O smartphone não é necessidade pra ninguém até os anos 2000, 2010 e depois a evolução com isso. Hoje, o smartphone é uma necessidade, porque criou-se uma indústria por meio do smartphone. Por onde você está me assistindo agora? Ou pelo computador, ou pelo smartphone. Ninguém precisava de um computador pessoal. Se criou essa necessidade com o passar do tempo. Mas é importante a gente perceber se a gente precisa. Porque quando é algo que eu preciso, eu posso fechar o olho e ter a crença de que aquilo vai continuar ali por 50 anos. Quando é uma necessidade que vai ser criada, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Várias excelentes ideias deram errado, mas vamos fazer uma análise completa aqui. Se eu for pensar pelo lado de uma empresa, por exemplo, que trabalha no modo home office, como é o meu caso. A minha empresa trabalha no modo home office. Seria interessante, talvez, um metaverso. Seria algo legal, porque poderia fazer reuniões. E basicamente a gente está em uma reunião, todo mundo sentado na mesma mesa. A gente consegue se aproximar virtualmente. Só que já existe o Google Meet para isso, já existe o Zoom para isso. Não vejo como uma necessidade real. Para a maioria das pessoas, eu estou dizendo para as pessoas, no caso, não para empresas, para pessoas, para relações humanas. Eu vejo como muito ruim, tá? Porque eu já joguei esses joguinhos lá na minha infância, adolescência. E na verdade, todo jogo é uma fuga da realidade, né? No jogo você tem o corpo que você quer. No jogo você é forte. Você pode ser um fracote, uma pessoa com uma estima muito baixa na vida real. Só que no jogo você sustenta uma máscara. Você é forte, você pode morrer, você pode matar, você pode voltar. E a vida não é assim, né? É só a gente olhar no Instagram. Muitas vezes, e eu já me peguei assim algumas vezes, comparando a minha vida com a vida de Instagram de outras pessoas. Comparando o meu bastidor com o palco de outras pessoas, isso faz muito mal. Tanto que tem uma onda bem grande de psicólogos, psiquiatras, que não veem com bons olhos o metaverso. E eu confesso que até as redes sociais, quando a gente usa, se usa de uma forma ruim, a gente acaba sendo danoso para a gente. Acaba sendo mais ruim do que bom. Mas existe uma indústria que foi criada ali e foi criada essa necessidade com o passar do tempo. Então, algo é verdade. Não precisamos do metaverso. Não precisamos de uma realidade virtual. Mas isso pode acontecer porque necessidades também são criadas. Vinícius, você consegue enxergar um metaverso no futuro? Sinceramente, eu consigo, tá? Na minha visão, essa pode ser a nova fase, o próximo passo da rede social. A gente vivia, não sei se você acompanhou toda essa evolução, se você já parou para pensar. Mas lá no início, existia o Mirc. O Mirc era um negócio muito ligado à programação. Tinha, por exemplo, eu não entrava no WhatsApp e digitava aqui. No Mirc eu tinha que colocar barra, alguma coisa, tinha que dar um comando, tipo um código de programação e enviar uma mensagem. Depois se evoluiu para o CQ, depois se evoluiu para o MSN, Orkut, aí veio ali o Facebook e aí foi evoluindo. Então, talvez, e aí foi se incluindo vídeos, foi se incluindo fotos, tinha limite, tinha o scrapbook do Orkut, tinha limite de dígitos que a gente podia mandar mensagem, podia mandar os depoimentos, os testimonials. E, basicamente, eu vejo que isso pode ser o próximo estágio de uma rede social. Só que existem várias excelentes ideias que dão errado. Talvez você saiba, talvez não, mas a impressora 3D, não sei se você acompanhou, mas desde os anos 2000, principalmente 2010 para frente, começou a se construir armas com impressora 3D, casas com impressora 3D em escala. E a impressora 3D surgiu quando? 1960. Só que as pessoas ainda não estavam preparadas para aquilo ser uma realidade. Então, boas ideias podem surgir cedo, mas podem demorar para serem implementadas, para serem aceitas pelas pessoas. Então, isso pode vingar, talvez, agora, talvez, daqui a 50 anos, talvez nunca. Vamos pensar no óculos 3D. Eu comprei uma televisão em 2014, 3D, com os óculos, nunca olhei um filme desse negócio, parou de ser produzido. Era um negócio incrível. Poxa, vou conseguir ter uma realidade mais próxima. É um passo antes da realidade virtual. Uma realidade mais próxima de mim, aquele negócio. E o negócio do Zando era uma excelente ideia. Impressora 3D ficou na gaveta, ficou na incubadora por 50 anos. Não pode ser agora, pode ser depois. A gente nunca sabe. Mas, eu sim, consigo enxergar um metaverso no futuro. Só não sei se realmente vai vingar, porque eu também consegui enxergar o óculos 3D. E não vingou. Talvez vingue daqui, sei lá, quanto tempo. Só que tem um problema inicial nisso, que é o custo para se entrar no metaverso. Porque, basicamente, isso pode ser superado com o passar do tempo, mas hoje ainda é muito caro. Eu comprar um óculos de realidade virtual, eu conseguir ter uma conexão veloz o suficiente para todo mundo conseguir estar conectado. Precisaria de uma internet global, em altíssima velocidade. Isso, com o passar dos anos, pode ser superado. Mas, é uma grande barreira que hoje existe. E a gente está falando sobre a situação hoje. De uma bolha ou uma oportunidade. E o maior problema que a gente tem, nem é esse do custo do óculos, nem é esse da questão financeira. Mas, o maior problema mesmo que a gente enfrenta é qual metaverso vai vingar. A gente, talvez, esteja num momento em que existem 100 aplicativos semelhantes ao Facebook, 100 aplicativos semelhantes ao Instagram, 100 aplicativos semelhantes ao YouTube, e só um deles vai dominar o mercado. Qual deles vai vingar? Será que é aquele que você vai pegar 2 milhões e vai comprar um terreno? Ou será que é o outro e o teu vai a zero? Será que o metaverso, onde você quer investir, onde você quer comprar, sei lá o que você quer comprar lá, vai ser o Snapchat ou vai ser o Instagram? Entende? Então, como a gente não sabe, Adidas está querendo criar metaverso, Facebook, vários projetos que algumas pessoas nem se mostram direito, querem criar metaverso, vários joguinhos online. E aí, qual que vai vingar? Não sei se você lembra, mas antes do Google existia o KD, que era muito forte. Aí veio o Google, uma disrupção, tomou a ponta. Antes de existir o Facebook, existia o Orkut que dominava. Então, será que o do Facebook, o metaverso do Facebook vai ser o que vai dominar? Ou alguém que vai dominar esse mercado e o Facebook vai cair como é normal, principalmente com empresas de tecnologia, acontecer? Isso, para mim, cheira, parece muito mais do que uma realidade objetiva estrita para agora. Não parece isso. Parece muito mais o quê? Algo semelhante com a bolha da internet que a gente viu lá nos anos 2000. E olha só o que aconteceu. Basicamente, você está vendo aqui na minha tela, na linha azul, o índice Nasdaq, que é o índice que contempla as ações americanas de tecnologia. E na linha amarela, a gente está vendo o quê? As ações americanas em geral. É o índice S&P 500, que basicamente calcula a rentabilidade média das ações americanas, tendo como representação as 500 ações que buscam representar melhor o mercado americano. Então, enquanto as ações em média subiram 338% em 10 anos, essas ações aqui de tecnologia subiram 2000%. E o que aconteceu logo depois? Uma grande queda nessas ações. Uma queda de quanto? Uma queda de nada... Olha lá para a direita. Nada mais, nada menos que 80%. Ah, Vinícius, logo voltou. Não, demorou muito tempo. As ações americanas em média voltaram ali por 2008. Levou uns 8 anos para voltar. Mas essas ações aqui de tecnologia nos Estados Unidos, olha quando que elas foram atingir o mesmo patamar de novo. Elas foram atingir o mesmo patamar de novo em dezembro de 2015. Então, 15 anos depois, talvez a gente, com esse monte de frenesi, com esse monte de loucura de comprar terreno por tantos milhões e tantos milhões, isso é algo que até parece normal porque está acontecendo há pouco tempo. Mas talvez a gente esteja se enfiando numa grande bolha de algo que só vai vingar daqui, sei lá, 10, 15 anos. Talvez mais, talvez menos. Mas isso parece muito por essa velocidade, por essa explosão de preço. Ah, Vinícius, você acha melhor nem se expor, então? Ou como que se faz? Bom, você pode fazer. Eu não estou me expondo nisso agora, tá? Eu tenho uma postura muito mais madura do que apostadora, tá? Então, assim, isso é um negócio que pode vingar. Tem 300 possibilidades diferentes. Um metaverso por... Acredito que um metaverso vai dominar, tá? Então, eu prefiro deixar isso estabilizar e depois eu entro. Porque eu pego uma grande valorização por passar do tempo. Agora, se você acha, se você quer virar o bumbum para a lua e enriquecer do dia para a noite, aí você vai ter que investir nesses negócios aí. Investir não, fazer uma aposta nesses negócios que podem vir a vingar, dar certo ou não. Ou se eu fosse me expor nisso agora, o que eu faria? Eu ia colocar um pouco de dinheiro em cada um dos projetos que existem. E, ó, talvez um deles passe desapercebido por mim e eu não consiga pegar a grande valorização que ele vai ter. Mas é um negócio muito complexo. Eu não estou me expondo agora. Não quero ser o apostador que vou enriquecer, ficar milionário, bilionário com um metaverso ou desenvolvimento disso. Eu tenho até um certo julgamento e um preconceito com quem atinge isso de uma forma não madura. Geralmente, uma geração que enriquece fácil traz muitos problemas. Mas eu prefiro me expor quando esse mercado estiver bem mais maduro, que eu consigo pegar potencial de rentabilidade, eu faço o meu trabalho, eu sirvo as pessoas, eu sou remunerado por isso, invisto um excedente, uma parte que eu decido e pronto, isso vai multiplicar com o passar do tempo. Eu não tenho essa visão romântica, infantil, como você quiser tratar, sobre eu ficar milionário do dia para a noite com isso. Mas o grande problema que está acontecendo agora é que tem algumas pessoas que estão mentindo na internet, com o objetivo de se vender, de vender seus produtos, sei lá. Tem gente falando sobre, não, agora é metaverso, agora é NFT e a bolsa de valores morreu. Vocês já viram esse negócio? Meu Deus! Tem gente lunática e que fica mentindo para as pessoas. Gente, você tem que ter muito cuidado. Quando essas cifras, esses números surgem na tua frente, aquilo parece maravilhoso. Quando algumas empresas colocam dinheiro nisso, aquilo parece maravilhoso, te dá confiabilidade. Poxa, empresa X colocou 300 milhões em desenvolvimento de metaverso ou comprou... Poxa, 300 milhões para a empresa não é absolutamente nada, é o dinheiro da pinga. Por quê? Porque a empresa lucra 30 bilhões. Agora você vai colocar uma parte relevante do seu dinheiro? Pelo amor de Deus, você quer comparar maçã com banana? Não faz nenhum sentido. Para essa empresa, você está colocando uma tigelinha ali, que também não vai mudar a vida dela, mas é um negócio que não faz falta. Para você, se você quer colocar uma parte relevante do seu dinheiro nisso, poxa, vou substituir, vou deixar de investir na bolsa porque as ações estão caindo. Não faz sentido nenhum. A maioria das pessoas fala que a bolsa morreu, que a bolsa está morrendo, que nem falava quando a renda fixa morreu, ano passado. Não é há muito tempo, ano passado. E agora a renda fixa está rendendo para caramba. Por quê? Porque é normal, porque as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento, são superficiais. A gente sempre está exposto ao viés da disponibilidade. Aquilo que está acontecendo há pouco tempo brilha como algo que nos chama a atenção e parece que agora é diferente. Parece que agora é o momento, acabou a bolsa mesmo, as ações estão despencando, agora é o momento de metaverso. Pelo amor de Deus, gente. O que está acontecendo te leva, te influencia a você querer olhar para aquilo. Só que todos os investimentos se comportam com base em ciclos. Ciclos de alta, ciclos de queda. Ciclos de alta, ciclos de queda. Ciclos de alta, ciclos de queda. A maioria das pessoas acha que bolsa de valores e ações são coisas completamente diferentes. Bolsa de valores é um ambiente, é um local onde vários investimentos são negociados. Ações, antiações, assim como uma feira. Tem alface, tem batata, tem cebola, tem rabanete. Poxa, na bolsa de valores tem vários investimentos. Ações, fundos imobiliários, antiações e assim por diante. Nesse momento de queda das ações, as antiações estão subindo muito bem. Obrigado. Quem sabe investir em ações e antiações não passa sufoco, não passa desespero. Consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E para essas pessoas a bolsa não morreu. Por quê? Porque é natural. Enquanto as ações estão caindo, o que o investidor sempre em alta está fazendo? Ele está lucrando com as antiações, está pegando o seu aporte, mais uma parte do lucro que ele tem com as antiações e está comprando mais ações. Para fazer o quê? Para comprar mais, acumular mais e vender essas ações depois que o ciclo virar. Que as ações pararem de cair e começarem a subir. Sabe para quem a gente vai vender essas ações? Para você, que é o maníaco do metaverso. Que vai para o metaverso, agora não tem nada a ver com bolsa de valores. Talvez, talvez, você está comprando NFT, sei lá o que você está comprando agora, atrelado a isso. Lá no topo, talvez estoure uma bolha. Talvez não. Não estou dizendo que tem bolha. Na minha visão tem, porque não faz nenhum sentido esses preços por um terreno virtual que nem sabe, sei lá, se vai dar certo ou não. E aí você vai estar perdendo dinheiro, as ações vão voltar a subir, quem sabe no mesmo período de tempo. E aí sabe o que você vai dizer? Metaverso morreu. Agora é a hora da bolsa de valores de novo. E aí eu vou vender para você com 200% de lucro no bolso. em algo previsível, em algo que zero estresse, com muita tranquilidade, com segurança, com comprovação de longo prazo, faz centenas de pessoas conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, ó, um recado que eu tenho para te dar. Na minha visão, sim, existe uma bolha nesse universo do metaverso. É surreal, não consigo entender como coisas pré-operacionais, como desenhozinhos, um mundo de realidade virtual muito pré-histórico, muito pouco desenvolvido, com tantas barreiras que a gente tem hoje, internet, óculos, terrenos sejam vendidos por milhões de reais ou milhões de dólares. E esse mercado estaria circulando tanto dinheiro. Isso me cheira, me parece muito, anos 2000, estouro da bolha de tecnologia, tá? Que só foi se recuperar lá em 2015. Você quer entrar? Entra. Mas isso me cheira muito isso. Agora, vem falar que a bolsa de valores morreu? Pelo amor de Deus, primeiro troca a fralda e aí depois começa a falar alguma coisa, porque as pessoas não têm conhecimento e ficam falando besteira, absolutamente bobagem. Poxa, ações estão caindo? Zero estresse, não é nenhum problema. É só você estar lucrando nas antiações, vai aproveitando para comprar ações mais baratas, para depois você vender quando estiver em alta. Ah, você é o maníaco, o lunático do metaverso? Não tem mais bolsa de valores? Tá bom. Você vai voltar a se interessar pela bolsa, porque você é refém do viés da disponibilidade. Eu e os investidores sempre em alta, vamos estar vendendo para você. 200% mais caro, com 200% pelo menos no bolso. Pensa nisso, toma a decisão se você vai investir em metaverso, se você vai investir em bolsa de valores, se morreu, para ti tudo bem. A gente vai estar sempre em alta, tá bom? Se gostou desse vídeo, se fez sentido para você, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem um botão de curtir, gostei, like, um coraçãozinho. Clica nele, compartilha com o pessoal para eles entenderem a situação do metaverso, prós, contras, essa realidade, realidade virtual, né? Essa realidade material sobre esse novo tipo, um novo possível tipo de investimento. Não deixe essa mensagem morrer aqui, vamos para cima que é só o começo. Grande abraço e até mais.